Bem-vindos, pessoal! Vocês conhecem a Lady Diana Spencer, certo? Ela foi uma figura tão marcante que capturou os corações e mentes de milhões de pessoas em todo o mundo antes que um terrível acidente tirasse sua vida cedo demais. Mas, sabiam que ela não foi a primeira Lady Diana a ter esse poder? No vídeo de hoje, vamos voltar dois séculos e meio no tempo para conhecer outra Lady Diana que tinha o mundo comendo de sua bela mão. No entanto, como veremos, o destino não favoreceu ninguém chamado Lady Diana. Então, preparem-se para uma história emocionante e trágica. Diana Russell, duquesa de Bedford, nasceu como o membro mais jovem da ilustre família Spencer em julho de 1710. Seu pai era Charles Spencer, terceiro conde de Sunderland, mas era realmente sua mãe, Anne Spencer, que tinha todas as conexões reais. Infelizmente, nenhum favoritismo a salvaria de uma vida trágica. Seu nome é um mal. Quando ela era apenas um bebê, a família Spencer deu a Diana o apelido carinhoso de pequena querida Dee. Esse apelido pode soar familiar por boas e muito sinistras razões. Diana não era apenas uma ancestral direta da tragicamente fadada Lady Diana Spencer, ela era na verdade seu homônimo. Como veremos, isso não era tudo que elas compartilhavam. Ela era a favorita. Apesar de seu destino final, a primeira infância de Diana foi na verdade principalmente sol e arco-íris. Como bebê da família, ela era definitivamente a filha favorita. Na verdade, sua mãe Anna também tinha sido a filha favorita de sua própria mãe, a poderosa Sarah Churchill, duquesa de Maru Borougue, que era ela mesma a cortesã favorita da rainha Anna. Mas vir de uma longa linhagem de favoritos não significava nada quando a tragédia finalmente aconteceu. Sua mãe a deixou. Os infortúnios de Diana começaram cedo e depois continuaram a vir. Apenas alguns meses antes de seu sexto aniversário, ela recebeu uma notícia terrível. Sua mãe havia falecido. A condessa tinha apenas 33 anos na época e sua morte inesperada e súbita deixou pequena Dee sem uma mãe amorosa. Mas as coisas não ficaram assim por muito tempo. Ela tem uma nova mamãe. O pai de Diana rapidamente se casou novamente. De fato, o cadáver de sua falecida esposa mal havia entrado em rigor mortes antes de se casar com a pouco conhecida Judite Tichorne apenas alguns meses depois. Teria sido uma transição difícil para uma criança de seis anos, mas havia muito mais agitação pela frente para a pequena Dee. Seus irmãos não sobreviveram. Em apenas seis curtos anos de casamento com seu pai, Tichorne conseguiu dar a Diana mais três irmãos. Depois, escureceu de novo. Nenhum desses anjinhos sobreviveu à infância. Perder entes queridos agora era praticamente um hobby para Little Dee. Mas como se viu, o pior ainda estava por vir. Ela era órfã. Quase seis anos antes da morte de sua mãe, Diana tornou-se oficialmente órfã. Naquele verão, seu pai seguiu sua mãe até o túmulo. E mais uma vez foi repentino e inesperado. O duque tinha apenas 46 anos e deixou para trás uma esposa e um bando de filhos. Mas também havia algo de escandaloso naquele dia. Seu pai era um traidor. Pouco antes de sua morte, o pai de Diana tinha sido um jogador-chave em uma trama traiçoeira. A chamada Conspiração de Aterbur foi um complô para restaurar a casa de Stuart, a família real da rainha Ana, ao trono. Antes que os conspiradores pudessem colocar seu plano em ação, no entanto, o conde chutou o balde, uma reviravolta que realmente ajudou a expor e condenar a trama. Em meio a todo esse drama, Diana encontrou um poderoso aliado. Ela tinha uma avó formidável. A família de Diana pode ter morrido ao seu redor. Mas ela ainda tinha sua poderosa avó materna, Sarah Churchill, a duquesa de Maru Borogue. E a mulher perspicaz sabia exatamente o que fazer. Ela colocou Liroud sob sua proteção e preparou a garota em ascensão para o sucesso. E aí, pessoal? O que acharam da história da Lady Diana de dois séculos e meio atrás? Realmente, o destino parece não ter sido muito gentil com quem carrega esse nome. Mas apesar disso, ambas deixaram um legado inesquecível. A história de Lady Diana nos ensina sobre a importância de valorizar cada momento e aproveitar a vida ao máximo. Espero que tenham gostado do vídeo e se emocionado com a história tanto quanto eu. Se sim, deixem seu like e inscrevam-se no canal para não perderem os próximos vídeos.